As amigas assistem ao vídeo editado por Michael e se elogiam. TV Globo 20 de junho de 2018 8 e 28 atualizado há 14 horas parece que a ideia da Ursula, Guilherme Naribaniu, de empoderar as meninas deu certo mesmo. E depois de gravarem seus depoimentos, as meninas vibram com o vídeo editado e se elogiam. Talícia, seu depoimento ficou incrível, diz Jade, Yara Shahri. Jade elogia depoimento de Talícia, foto, TV Globo, se liga nesse olhar da Verena. Só aqui vão os mil likes, diz Ursula. Verena fica toda felizinha também, Verena elogia vídeo de empoderamento, foto, TV Globo, as meninas gostaram mesmo. E você, já viu o vídeo exclusivo no Gissou? Confira aqui. Heitor fica sensibilizado com a novidade sobre Eloísio e Tito o apoia. Gabriela estranha ao ver Breno no Liquebeck. Brigitte mostra para Gabriela o vídeo com as imagens de Rafael agredindo Breno. Isadora descobre que Lorraine faleceu. Gabriela decide viajar para a premiação. Alex desabafa com Hugo sobre sua dificuldade de se aproximar de Maria Alice. Isadora e Getúlio vão ao funeral de Lorraine. Alex aceita sair com Hugo para apoiar o amigo. Garoto se reconcilia com Aloísio e Heitor se emociona com Tito. Davi prepara a garoto para uma entrevista coletiva à imprensa. Após vídeo da agressão, Rafael é banido do prêmio Educação. Gabriela e Rafael se amam. Confira o resumo completo do dia e da semana. Eu sou o que é um dia. Tchau.